Bom dia pessoal, aqui é Ademilson do canal Pós Suplantio, com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal Essa é a abertura do nosso canal para quem está chegando agora gente, seja muito bem-vindo Hoje estou com uma super dica, está ensinando vocês aí como você está plantando em ano através da casca É isso mesmo, estou aqui com várias mudas como se pode ver, todas feitas através da casca Então como vocês estão vendo isso aqui é a casca do iame, é muito simples, muito fácil de você estar fazendo essa propagação E hoje eu estava transplantando, eu já estava de olho nessa espanha, eu tenho sacudido as cascas, além de uma posteira que tem a orgânica e começaram a brotar, então eu já estava de olho e hoje eu resolvi fazer esse transplante e achei legal aí Eu estou passando essa dica para vocês, de como você está fazendo essa propagação aqui pela casca Rapaz, como assim pela casca, explica isso de mim A casca do iame gente, vocês vão cortar, vocês vão cortar ela um pouco grossa Essa espessura aqui, como vocês estão vendo Quando você sacode todas aquelas cascas no lixo Não sacuda não, sacuda na sua horta, que elas brotam e nascem Como aqui, estão vendo, começando a brotação da casca Se você não sabe, é muito fácil você estar propagando esse tipo de planta Tanto cará, iame, macaxeira, batata, batata inglesa, batata doce, qualquer uma Pela casca sim, nasce Eu já mostrei aqui no canal, já ensinando a fazer A estaquia da batata inglesa Pela casca, por esse mesmo procedimento Aqui E também dá super certo Como vocês estão vendo, já está a remodinha Até bonitinha Eu tenho alguns outros pés aqui Eu vou estar mostrando a vocês E pela casca, é possível, gente Então como você cultivar aí Seu iame, sua macaxeira Aquelas brotações Você pode estar utilizando uma casca Para fazer mudas Então agora eu vou estar mostrando a vocês Aqui, meu pé de iame Como vocês estão vendo Foi plantado por esse mesmo procedimento Aqui, gente, tem um pé de batata inglesa Foi plantada pela casca Olha o exemplo aqui Estão vendo Só a casca A brotação, vocês estão vendo Casca sim Ela rebrota Aqui tem mais outro pé Vocês estão vendo De lado do meu coentro Maranhão Então como vocês estão vendo É muito fácil de vir a brotação Aqui tem mais outro pé Vocês podem estar vendo, percebendo Tudo plantado pela casca Então é bastante orgânico E também é muito legal Você não está gastando nada Com a casca Que você está passando o lixo Você pode estar fazendo aí A propagação dessas mudas Então vamos plantar, gente É bastante legal que vocês vejam mesmo Como é Esse tipo de procedimento aqui Toda enraizada Como vocês vão ver aqui Toda enraizada Bastante legal mesmo Então vamos estar agora aqui Botando dentro do buraco Para estarmos vendo Fazer a brotação Botarmos a outra aqui Toda A estaquia Da casca Do iame Então essa dica É muito legal, gente Se você puder compartilhar Esse vídeo Eu vou agradecer muito Vai ajudar muito Se você compartilhar Deixa um comentário aí embaixo Que vai ser bastante legal Seu comentário aqui Nós estamos respondendo tudo Então Bastante legal mesmo Essa dica Vou estar virando assim Vou estar Mais bacana Vamos estar Botando A última nossa pronta Então é isso aí, gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostou Vocês cliquem no gostei Vou ficando por aqui, gente Não se esqueça de compartilhar Fiquem com Deus E chau chau, pessoal E chau chau, pessoal E chau chau A CIDADE NO BRASIL